Em Jujutsu Kaisen, as técnicas herdadas são técnicas inatas passadas de geração em geração aos feiticeiros da mesma linhagem dentro dos clãs importantes da obra, como por exemplo as três grandes famílias, o clã Gojo, o clã Zenin e o clã Kamo, algo que permitiu a essas três grandes famílias ou clãs manterem sua autoridade e prestígio ao transmitir técnicas poderosas aos seus descendentes. Portanto, um feiticeiro com a técnica herdada tem uma posição importante na família e os usuários de técnica herdada têm vantagens de receberem um manual de como utilizá-la, assim como Gojo explica em seu combate final contra Toji Fushiguro. No entanto, transmitir uma técnica através de gerações também representa um problema de outros grupos aprenderem como a habilidade funciona juntamente com as suas deficiências, assim como vimos também que o próprio Toji sabia como funcionava as técnicas do ilimitado do clã Gojo. Nesse vídeo, você descobrirá tudo o que precisa saber sobre as técnicas herdadas apresentadas na obra até o momento. Enquanto também fazemos um ranking, será que a sua lista é igual a minha? Quais as informações secretas por trás de cada uma dessas técnicas? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Indo direto ao assunto, nós temos em último lugar a Fala Amaldiçoada, ou Jogon, do clã Inumaki. Vimos essa técnica sendo usada basicamente por dois feiticeiros, o Togen Inumaki, estudante do segundo ano da Escola Jiu-Jitsu de Tóquio, e também o feiticeiro de grau especial, o Yu Tokotsu. Embora não seja do clã Inumaki, conseguiu usar a técnica porque a sua técnica inata lhe permite copiar qualquer técnica amaldiçoada, mesmo se ela for herdada. Mas falando da Fala Amaldiçoada em si, como o nome já indica, ela reforça as palavras do usuário com energia amaldiçoada, o que obriga quem ouve agir ou receber ações com base nessas palavras, o que faz dela uma habilidade insana. Porém, para usá-la, o feiticeiro precisa ter um conjunto de selos específicos, que é o selo Olhos e Presas de Serpente, que é localizado nas bochechas e língua do usuário, o que lhes permite usar a técnica sem a necessidade de fazer selo de mão, aparentemente. Outro ponto que ainda vale comentar, é que durante os eventos de Jujutsu Kaisen Zero, quando Yuta usou a técnica, os selos foram vistos em um megafone, que ele usou para gritar o comando de destruição contra as maldições do Suguru Geto. Porém, explicarei melhor como funciona o uso dos comandos em um momento mais à frente no vídeo, que vai ser... agora. Porque como você viu anteriormente, a fala amaldiçoada é ativada quando o usuário pronuncia palavras ou comandos em voz alta que são reforçados com energia amaldiçoada, e essa ação obriga o ouvinte a agir ou receber a ação de um comando. Por exemplo, quando o Inumaki manda todo parar de se mover quando estava dando uma surra no Megumi, e assim ele para de se mover. A principal qualidade da fala amaldiçoada é sua imensa versatilidade, devido ao fato de suas técnicas serem baseadas na linguagem. Ela também é eficaz contra qualquer adversário e qualquer inimigo que não sabe como se defender contra ela, o que deixa eles em uma situação de impotência, porque não tem muito que possam fazer para evitar serem pegos pelos comandos. E aí, você até mesmo pode pensar, como a técnica tão forte está em último nesse ranking? Bom, é porque assim como a maioria das técnicas amaldiçoadas, ela tem fraquezas também, e o uso excessivo da técnica causa danos físicos ao corpo do usuário. E não apenas isso, quanto mais forte forem as palavras usadas, piores serão os efeitos colaterais, como dor forte de garganta, tosse com sangue e ou perda da capacidade de falar. O que explica, por exemplo, o porquê do Inumaki não poder usar o comando Morra contra inimigos poderosos. Por que seu Inumaki já ficou todo ferrado dando o comando forte contra Hanami e imagina contra o Sukuna, por exemplo? Outro ponto ainda, é que como a fala amaldiçoada usa linguagem, e portanto é de natureza volátil, pode tornar perigoso falar com outras pessoas, e civis e qualquer pessoa dentro do alcance de usuários serão afetados. Como contramedida para isso, vimos o Inumaki limitar sua linguagem casual a certas palavras seguras, para evitar a liberação da fala amaldiçoada, como por exemplo, nomes de peixes. Contudo, lembra que eu falei que algumas pessoas sabem como lidar com essa técnica? Bom, alguns feiticeiros podem se proteger manipulando o fluxo de energia amaldiçoada para a seção do cérebro que controla a função do ouvido. Isso permite que eles evitem que as palavras, os comandos, dessa técnica, ou pelo menos a energia que reforça esses comandos, sejam registrados e executados. Além disso, dois pontos importantes que valem comentar são os seguintes. Primeiro, a técnica de reversão, a técnica máxima ou a expansão de domínio da fala amaldiçoada não foram mostradas até o momento da gravação desse vídeo. E dois, alguns dos comandos que vimos o Inumaki e o Yuta usarem foram os seguintes. Primeiro, foi o exploda, que faz com que o alvo exploda violentamente. E o Inumaki usou para exorcizar sem esforço um enxame de maldições fracas. O comando Torça força uma parte do corpo torcer até o ponto que completa a desfiguração. E o Inumaki usou o comando em uma tentativa de exorcizar uma maldição de grau 2, embora evite danos colaterais. O comando Esmagar faz com que o alvo imploda até que eles sejam achatados. E o Inumaki usou isso para finalizar a maldição de grau 2. O comando Desmoronar cria um pequeno campo de gravidade que esmaga o alvo até que eles sejam violentamente enviados para o subsolo. E o Inumaki usou isso em uma tentativa de matar Tsuru Geto durante os eventos de Jujutsu Kaisen 0. Quando o Yuta usou pela primeira vez, executou a técnica usando o megafone que Rika convocou que tinha o símbolo necessário para a fala amaldiçoada. E ordenou que cada maldição de grau baixo do enxame enviado por Geto morresse de uma vez. Com o comando Pare, a técnica imobiliza completamente o alvo ou qualquer um de seus ataques. E o Inumaki usou esse comando contra o todo, como eu já falei anteriormente, e também contra a Hanami durante o intercâmbio entre as escolas de Tóquio e Kyoto. Com o comando Durma, a técnica envia instantaneamente quem ouve o comando para um sono profundo. E o Inumaki usou isso para incapacitar a Miua por telefone. Com o comando Retorne, foi usado para algo muito específico, que foi fazer o Shikigami do Megumi, o Cão Divino, voltar para as sombras. Porém, creio que se o comando fosse dado a um feiticeiro, poderia ser feito com a intenção de fazê-lo voltar para algum outro local. Por exemplo, com o comando Fuja, a técnica força o alvo a fugir da área. E ele usou isso para ordenar que seus aliados fugissem dos ataques de Hanami. E com o comando Detone, a técnica tem um impacto explosivo de grande força concursiva muito poderosa. E o Inumaki usou esse comando contra Hanami, e causou um efeito colateral bastante alto. Assim como também tem riscos para os usuários da próxima técnica do rank, que é a Tocha Juhu, ou técnica ou feiticearia de projeção do clã Zenin, que foi vista sendo usada por Naobito Zenin e Naoya Zenin. Essa técnica basicamente rastreia o movimento a 24 quadros por segundo, e prende qualquer um que desobedeça essa regra dentro de um quadro por um segundo. Ficou complicado? Vem comigo que vai fazer mais sentido. Essa técnica divide um segundo em 24 FPS, que é uma medida usada por animadores para fazer os animes que assistimos, por exemplo. E a regra aqui é dividir um segundo em 24 quadros, ou corte de animação, usando o campo de visão do usuário como ângulo de visão de projeção. E o feiticeiro pode traçar um conjunto pré-determinado de movimentos desses 24 quadros e executá-los naquele único segundo. Se mover usando essa técnica faz com que o feiticeiro pareça se mover mais rápido do que parece. E é rápido demais, até mesmo para espíritos amaldiçoados de grau especial conseguirem acompanhar. Enquanto a feitiçaria de projeção estiver ativa, qualquer coisa tocada pela palma da mão do feiticeiro também deve obedecer a regra de 24 FPS durante o movimento. Não fazer isso faz com que o inimigo fique imobilizado e congelado em um quadro de animação por um segundo. Embora seja apenas um segundo, qualquer coisa capturada nesse quadro é completamente vulnerável a ataques, como vimos o Naobito Zenin fazer com o Dagon ao acertar o quadro e gerar um ferimento grave no inimigo. Porém, nem tudo são flores. E essa técnica possui vários riscos para o usuário. Primeiro, é que a rota pré-determinada não pode ser ajustada depois de iniciada. Ou seja, se o Naobito ou o Naoea começarem o movimento, eles precisam finalizar. Dois, se a trajetória do movimento ou as leis da física forem excessivamente ignoradas, o usuário também ficará congelado. E três, há também o limite superior para a aceleração do corpo do usuário ao ativar essa técnica. No entanto, existe um ponto positivo dentro do negativo, porque manter a ativação constante da feitiçaria de projeção permite que a velocidade aumente continuamente. E a técnica de reversão e técnica máxima da feitiçaria de projeção não foram mostradas até o momento da gravação desse vídeo. Porém, a sua expansão de domínio foi. E foi usada por Naoya Zenin, depois que ele se tornou um espírito amaldiçoado e estava enfrentando a Max Zenin, o Haganidaido e o Roku Jushimyo, outros dois jogadores do jogo do abate. Essa expansão se chama Jihou Geikyuden, ou Palácio da Lua da Célula do Tempo. A expansão de domínio lança uma área preta vazia, exceto por algumas partículas flutuantes e pelo palco principal do ambiente. O estágio primário dessa expansão é composto por um caminho reto de carne que leva a um grande olho atrás do Naoya. O acerto garantido injeta filmes de quadros de animação no pescoço dos seus inimigos e qualquer pessoa que se mova dentro do domínio deve obedecer a regra de 24 fps da feitiçaria de projeção ou receberá numerosos ferimentos sangrentos a cada movimento. Isso acontece porque o aumento da precisão da técnica faz das células do inimigo o alvo. E ao congelá-las, elas ficam malucas e fazem com que inúmeros pequenos cortes apareçam por todo o corpo, imobilizando completamente qualquer inimigo. E forçar o movimento pode fazer com que uma parte do corpo seja completamente cortada. Uma técnica realmente interessante, mas não tanto quanto a Seketsu Sojutsu ou manipulação de sangue do clã Kamu que assim como o nome já indica, permite ao usuário controlar seu próprio sangue como vimos o Noritoshi Kamu e o Chozo fazerem ao longo da obra. Como por exemplo na batalha do Noritoshi Imaki vs Naoya e também na batalha do Itadori vs o Chozo, a manipulação de sangue permite ao usuário controlar e moldar seu sangue além da sua forma ou movimento natural para usar vários ataques diferentes. Tanto Chozo quanto Noritoshi foram capazes de manipular todos os aspectos do sangue, incluindo composição sanguínea, plasma e glóbulos vermelhos. A manipulação pode ser internamente do corpo do feiticeiro ou fora dele, contanto que claro, o sangue pertence ao usuário. E como acontece com qualquer técnica amaldiçoada, a eficiência e a força da manipulação de sangue dependem do usuário. Outro ponto que vale comentar também é que a fraqueza da manipulação de sangue consiste em alguns fatores bastante importantes. Primeiro, o controle sobre o sangue externo pode ser anulado por a quantidade de água que torna o sangue incapaz de manter qualquer forma, devido a não conseguir se manter comprimido. E dois, o usuário é limitado pela quantidade do seu próprio sangue a que tem acesso. Muita perda de sangue pode obviamente resultar em morte, então os usuários geralmente preparam bolsas de sangue ou armas embebidas em sangue com antecedência. Contudo, essa fraqueza não afeta o Chozo, porque devido a ele ser um feto amaldiçoado, é um ser híbrido entre humano e maldição. Por causa disso, o seu sangue nunca acaba, já que está sempre sendo regenerado. E a reversão da técnica, a técnica máxima, ou expansão de domínio não foram reveladas até o momento da gravação desse vídeo. Porém, diversas técnicas foram mostradas e vão nos contar melhor sobre como o uso da manipulação de sangue a faz ficar na frente da fala amaldiçoada e também da feitiçaria de projeção nesse ranking. E olha, se você está assistindo em pé, eu aconselho a sentar, porque pode ser que demore um pouco, viu? Porque é uma lista de feira aqui, mas enfim. Primeiro, nós temos a vinculação carmesim, que transforma o sangue em rede generalizada que prende firmemente o alvo. Essa técnica foi usada por Noritoshi Kamo para prender a nua e do Megumi durante o evento da boa vontade. A segunda técnica é o exorcismo fatiador, que foi usada tanto pelo Noritoshi quanto pelo Chozo. Noritoshi usou ela contra a Hanami, criando uma roda de sangue que gira em alta velocidade, que era para cortar a maldição. Porém, não mostrou efeito algum. Com o Chozo, uma quantidade de sangue foi liberada diretamente com motiros rápidos que foram moldados em longos fluxos contra Gojo em Shibuya, que não foram capazes de ultrapassar o infinito. Porém, mandou muitos humanos que estavam no local jogarem no Vasco. Esse time é uma máquina de contratação, rapaz. A terceira técnica é a convergência, que comprime e condensa o sangue até o seu limite absoluto com energia amaldiçoada. É uma das técnicas mais usadas por Chozo, que é a base para os seus ataques mais poderosos. E também foi usada pelo Noritoshi Kamo durante os eventos do intercâmbio das escolas e também em sua batalha contra Naoia Zenin. Para usar a convergência, existe uma postura tradicional, cujo qual a parte dela, os usuários de manipulação de sangue podem usar as seguintes técnicas. O sangue perfurante, que é um feixe de sangue mortal disparado das mãos depois de carregar a convergência, e possui velocidade incrivelmente alta e poder de perfuração absurdo que teria mandado Itadori jogar no gigante da colina se fosse atingido na cabeça. Chozo é capaz de manipular o sangue depois de dispará-lo para ricochetear caso erre, porém não mantém o mesmo nível de velocidade usada em seu primeiro disparo. E quando usada por Noritoshi Kamo, mesmo a habilidade para ricochetear não foi mostrada. Porém, o disparo teve força suficiente para atravessar Naoia Zenin Maldição, mesmo de muito longe. Outra técnica usada a partir da convergência é a Supernova, um ataque exclusivo do Chozo, que ele desenvolveu enquanto aperfeiçoava a manipulação de sangue por 150 anos. Aqui, ele detona várias esferas de sangue condensadas com convergência e dispara balas de sangue reforçadas em todas as direções. Ele também pode canalizar para criar uma esfera maior, que explode em um ataque ainda mais devastador. Como vimos durante duas batalhas suas, contra Itadori e também contra Naoia, outro ponto importante da manipulação de sangue também é a manipulação de sangue interno através da técnica Fluxo das Escamas Vermelhas, que foi usada tanto por Chozo quanto por Noritoshi Kamo. Essa técnica é usada para melhorar o desempenho do corpo do feiticeiro, bombeando o sangue mais rapidamente por todo o seu corpo, permitindo que eles absorvam mais oxigênio. Isso melhora a frequência do pulso e o número de glóbulos vermelhos, concedendo um aumento drástico na força e velocidade. E quando o Chozo ativa essa técnica, a marca de sangue que atravessa seu nariz, cresce duas linhas verticais em cada uma de suas bochechas, que se estendem até seus olhos. Porém, quando o Noritoshi Kamo usa um padrão de X sobre seu olho direito, aparece. Chozo também é capaz de usar isso em um grau muito mais alto, e pode usar a técnica Fluxo das Escamas Vermelhas Intenso, que deu ao Chozo a capacidade de lutar de igual para igual fisicamente contra Itadori, além de canalizar funções corporais específicas, como focalizá-lo em seus músculos oculares, a fim de ler os movimentos de Naoya. E quando o Chozo ativa essa versão da técnica, as três marcas de sangue que atravessam seu nariz e olhos, ganham desenhos de pontas de flechas no final delas. O que vai nos fazer chegar ao fim das técnicas de manipulação de sangue e seguir para as outras técnicas? Ainda não, porque o Chozo mostrou ainda mais três feitiços que o Noritoshi não mostrou saber. Primeiro, é a borda de sangue ou lâmina de sangue que ele usou em sua luta contra Itadori, que é basicamente a capacidade de moldar e fortalecer a letalidade do sangue ao ponto de fazê-lo ser capaz de moldá-lo fora do seu corpo em um punhal. Segundo, nós temos o meteorito de sangue, uma técnica que endurece o sangue de Chozo que ele usou para criar uma pequena pedra feita de sangue super condensado e endurecido que foi disparada por ele contra Itadori para perfurar o fígado do protagonista ou ainda pode usá-la para endurecer o sangue dentro do seu corpo para se reforçar apesar do risco de trombose como vimos na batalha contra Naoya Zenin. E por fim, o máximo Weng King ou Asas do Rei que é uma técnica usada contra Kenjaku e que imita a técnica máxima do seu irmão, o Esso, criando um anel de sangue que brota quatro asas semelhantes a vespas com um tamanho menor que a técnica original mas que ainda assim são capazes de criar linhas vetoriais de sangue que podem ser usadas ofensivamente. Na situação usada, Chozo utilizou essa técnica para uma distração para cercar o Kenjaku com esferas de sangue comprimidas em preparação para um ataque mais forte que pegou o feiticeiro de mil anos de surpresa e o forçou a usar outra técnica além de manipulação de espíritos amaldiçoados que também é uma técnica muito poderosa porém, não tão poderosa quanto a técnica redada do seu like. Com ela, você fará o YouTube entender que o vídeo está bom e irá espalhá-lo para mais fãs de Jujutsu Kaisen assim como você terem a chance de assistir. Porém, existe também a técnica que vai te fazer não perder nenhum vídeo aqui do canal se você não é inscrito ainda e é tocar no botão inscreva-se para se juntar à família dos Eidos Enemes onde vocês receberão vídeos dessa obra incrível que está pegando fogo toda semana. Então, já se inscreve aí porque aqui iremos para a Tokuza no Kage Bujutsu ou técnica das 10 sombras do clã Zenin que foi vista apenas sendo usada pelo Megumi Fushiguro e o Sukuna quando tomou o corpo do garoto. Porém, é sabido que tiveram outros feiticeiros no passado e um deles até mesmo foi capaz de enfrentar o usuário do limitado de uma maneira tão equilibrada que ambos acabaram se matando. Porém, falando da técnica em si usando sombras como intermediário a técnica permite que o feiticeiro invoque até 10 Shikigamis diferentes. No início quando alguém herda a técnica das 10 sombras recebe apenas os dois cães divinos e com o tempo outros Shikigamis podem ser invocados com o ritual de exorcismo onde o usuário deve derrotar o Shikigami em questão para fazê-lo se submeter ao seu comando. Depois de dominados os Shikigamis estão sob controle total do seu mestre e podem ser invocados usando sinais de mão que simboliza o Shikigami em si o que faz com que o fantoche de sombra do respectivo familiar apareça e assim o Shikigami surja no mundo real usando a sombra como intermediário. Como já mencionei anteriormente, o ritual de invocação para dominar o Shikigami pode ser realizado em torno de várias pessoas. Porém, isso precisa ser feito sem ajuda porque senão a técnica será anulada após o exorcismo ser concluído e derrotar o Shikigami será em vão. É por isso também que ninguém conseguiu dominar uma Horaga qual feiticeiro vai vencer ele sem ser do Niva do Sukuna ou do Gojo mas enfim a técnica das 10 sombras pode ser ativada e desativada a qualquer momento para manifestar ou dissipar o Shikigami desde que o usuário tenha energia amaldiçoada o suficiente como acontece com qualquer Shikigami quanto mais poderoso ele é mais energia amaldiçoada é necessária para invocá-lo Outro ponto ainda é que eles não podem ser invocados novamente quando são completamente destruídos ou mortos no entanto o poder deixado para trás pelo Shikigami herdado por outros e assim surge um novo Shikigami que é a combinação dos poderes como por exemplo o Cão Divino Totalidade do Megumi que é a combinação do Cão Divino Preto com o Branco cujo qual falarei melhor mais a frente no vídeo essa técnica não é considerada uma das melhores técnicas amaldiçoadas somente pelo uso de Shikigamis mas também porque o feiticeiro pode manipular sombras sendo capaz de mover massa física dentro e fora das sombras à vontade e isso permite que eles escondam seu corpo dentro de sombras seja a sua própria ou de outra pessoa eles podem se ajetar das sombras da vontade como o meio eficaz de atacar seu alvo de surpresa e essa mesma função pode ser usada para armazenar itens dentro da sombra do usuário porém eles devem suportar o peso de qualquer coisa mantida lá como as ferramentas amaldiçoadas usadas por Megumi e Maki durante os eventos da boa vontade e dado o panorama geral dessa técnica é importante comentar que a reversão da técnica ou a técnica máxima nunca foram mostradas porém a expansão de domínio foi e iremos ir fundo nela aqui mas primeiro vamos dar uma olhada melhor nos Shikigamis usados pelo Megumi e Sukuna os primeiros são os cães divinos que são um par de lobos gêmeos capazes de rasgar maldições com suas presas e devorá-las cada um dos cães pode detectar maldições e avisar seu mestre quando uma se aproxima suas habilidades de rastreamento permitem que eles encontrem aliados e locais perdidos também porém como o cão branco foi morto por um portador de dedos o cão preto recebeu o poder dele e assim foi criado o cão divino totalidade que possui uma aparência de lobisomem com a capacidade de atacar defender e fornecer suporte para o seu usuário seus traços notáveis são imensa velocidade e garras poderosas capazes de danificar espíritos amaldiçoados de grau especial segundo o Shikigami é a grande serpente mais conhecida como Orochi e é como não me fala uma cobra gigante que pode rapidamente atacar e prender o alvo do seu mestre assim como vimos na batalha do Megumi versus Sukuna onde infelizmente esse Shikigami foi rasgado completamente pelo rei das maldições outro Shikigami aqui é o máximo elefante que pode expelir grandes volumes de água de sua tromba e ele também pode ser usado para esmagar o alvo do seu mestre com o seu peso enquanto Sukuna estava lutando contra Gojo ele foi capaz de usar a técnica do disparo de água como o sangue perfurante da técnica de manipulação de água o Shikigami e fuga do coelho uma enorme quantidade de coelhos que servem como uma distração para o usuário é ao ativar essa técnica dezenas de coelhos preenchem a área para distrair o oponete permitindo que o feiticeiro escape do perigo usando o caos ao seu favor como vimos o Megumi usar no arco de Shibuya e contra Kirara no início do jogo do abate ou ainda quando Sukuna usou contra o Gojo seguindo nós temos a Madoka ou o Servo que pode curar as feridas através da técnica amaldiçoada reversa sua energia positiva é poderosa o suficiente para fazer com que outro feiticeiro perca o controle de objetos físicos fortalecidos pela energia amaldiçoada seguindo nós temos o Boi Perfurante que pode carregar uma imensa força e ele só pode se mover em linha reta mas quanto mais longa sua carga mais potente ele é seguindo nós temos o Gama ou o Sapo que pode dar apoio ao seu mestre usando sua língua longa sua língua pode ser usada para prender o alvo e é forte o suficiente para arremessá-los e golpeá-los em objetos outro Shikigami e um dos mais conhecidos é a Nue o Shikigami alado armado com grande velocidade e asas que dão choques elétricos e quando Sukuna invocou seu tamanho era colossal e o simples liberar dos seus raios causaram uma imensa tempestade e é usando esses dois Shikigamis que o Megumi apresenta ser capaz de criar uma fusão temporária entre eles dois que criou o abismo desconhecido do poço que são sapos alados que o ajudaram em sua breve luta contra todo e esses sapos podem voar com maior mobilidade bem como também usar suas línguas para conter os oponetes ou capturar ataques de projetos e ao contrário dos seus pais Shikigamis esses sapos são relativamente mais fracos mas podem ser destruídos sem consequências as mãos de Sukuna na batalha contra Gojo foi criado também o Nue Totalidade fera mesclada a Jito que foi apelidada de apenas a Jito pelo fandom ou mãe do Sukuna já que uma Horaga é o pai e aqui é uma versão humanóide melhorada do Shikigami Nue que herdou os poderes do Orochi o Funeral do Tigre que é o décimo Shikigami do Megumi que não havia sido mencionado até a batalha entre os feiticeiros mais fortes e também o Servo é um poderoso e imponente Shikigami capaz de produzir eletricidade e regenerar com a técnica amaldiçoada refreça e claro por último mais não menos importante a espada de oito manuseiros divergente o General Divino Silas Mahoraga o Shikigami mais poderoso da técnica das dez sombras que assim como eu mencionei anteriormente jamais foi dominado por alguém do clã Zenin Mahoraga é conjurado pelo usuário usando o encantamento que virou um meme na comunidade porque o Megumi toda hora ameaça usá-lo e é o com este tesouro eu invoco e em vez de formar um fantoche de sombra com as mãos para manifestar o Shikigami o Megumi simplesmente estende-os dos braços para frente em um leve ângulo para cima com os punhos fechados e assim Mahoraga se apresenta como uma figura humanoide imponente que possui uma roda de oito manuseiros que gira à medida que ele responde a novos estímulos porque a principal habilidade dele é se adaptar a todo e qualquer fenômeno e como se não bastasse ele ainda impunha a espada do extermínio uma lâmina presa ao antebraço que envolta energia positiva tornando-o especialmente eficaz contra espíritos amaldiçoados o que me faz pensar em como é uma pena não temos visto o uso do Mahoraga dentro da expansão e domínio dessa técnica que é o Kango Enitei ou o Jardim das Sombras da Quimera que é a expansão e domínio incompleta do Megumi incompleta porque ele não consegue imbuir sua técnica numa barreira feita com energia amaldiçoada porém usando o espaço fechado no papel de uma barreira como uma caverna ou um ginásio ele pode ativar o Jardim da Quimera das Sombras inundando a área com sombras fluídas espessas que permite ele manifestar vários Shikigamis e manipular todas as sombras disponíveis de forma avançada com cerca de 120% a mais do que a capacidade normal e quem estiver na sombra terá que reforçar os pés com energia amaldiçoada ou correr o risco de cair no abismo dentro das sombras líquidas não há flutuabilidade resistência ou oxigênio quem caiu nela vai cair indefinidamente algo que parece bem certeiro se o inimigo não notar isso rapidamente embora a expansão não tenha um acerto garantido por falta de uma barreira criada pelo Megumi em primeiro lugar desse ranking não poderia ser diferente na minha opinião o Mukagen ou ilimitado do clã Gojo a técnica é dada que traz o conceito de infinito para a realidade permitindo que o usuário manipule e distorce o espaço à vontade embora qualquer membro da família Gojo possa edar essa técnica apenas aqueles que também possuem esses olhos podem realmente usá-lo ao máximo e chegam em níveis altíssimos de poder sendo até mesmo capaz de acabar com todas as pessoas do planeta se quiser como é o caso do Satoru Gojo o ilimitado possui basicamente quatro técnicas que podem ser usadas pelo portador e elas são três técnicas padrões e uma não padrão as três padrões são os seguintes o infinito a técnica que opera da mesma forma que sequências convergentes e divergentes em matemática o infinito é a convergência de uma série imensurável e qualquer coisa que se aproxime dele desacelera e nunca chega ao usuário ou seja tudo que vai em direção ao Gojo desacelera e não o atinge e isso ocorre porque a técnica pega a quantidade infinita de espaço entre o Gojo e o inimigo e a divide em uma quantidade infinita de vezes por exemplo não importa quantas vezes você divida um número ele nunca chega no resultado zero e o infinito traz esse conceito para a realidade como se o Gojo fosse o zero que nunca será atingido a segunda técnica é o lapso da técnica amaldiçoada azul aqui o feiticeiro aumenta a saída da energia amaldiçoada e gera o poder de atrair isso é conseguindo amplificando o ilimitado e trazendo a impossibilidade conceitual da distância negativa para a realidade isso força basicamente o espaço ao redor do Gojo tentar preencher o espaço vazio puxando violentamente o alvo em direção ao azul e ao usar a saída máxima da energia amaldiçoada é gerado um grande campo de atração longe do feiticeiro que pode ser usado para atingir alvos em movimentos rápidos ou grandes áreas mas o usuário não pode criar um amplo campo de atração perto de si mesmo e usando o mesmo fundamento o usuário do ilimitado também pode alcançar movimentos de alta velocidade em curtas distâncias e por fim a terceira técnica que é a reversão da técnica o vermelho o feitiço que traz a divergência do infinito para a realidade e gera o poder de repelir e isso é conseguido fluindo a energia amaldiçoada reversa para o poder do ilimitado criando assim o efeito de repulsão essa técnica se manifesta como uma pequena esfera vermelha que pode desencadear imensa força repulsiva em um instante embora o ilimitado já seja muito complexo por natureza existe também a técnica não padrão como já mencionei anteriormente que é muito mais poderosa que o azul e o vermelho e aqui é o famoso vazio roxo que funde o azul e o vermelho a divergência e a convergência o lapso e a reversão o poder da atração e o poder da repulsão e assim cria uma massa imaginária essa massa imaginária é disparada em direção ao inimigo e apaga instantaneamente tudo que a técnica acerta sem exceção e por fim mas não menos importante a expansão de domínio que é o vazio ilimitado que traz o usuário e seu inimigo para um espaço dentro da barreira que parece um local metafísico que força quantidades absurdas de informação na mente do inimigo precarregando-o ao ponto de ficar completamente imobilizado a completa incapacitação do inimigo é causada por um fenômeno onde o alvo será capaz de ver e sentir tudo enquanto não é capaz de ver ou sentir nada ao mesmo tempo e todas as ações que alguém tomou em sua vida são forçadas sobre eles infinitamente e eles não podem fazer nada além de morrer lentamente e esse efeito claro não afeta o Gojo ou qualquer pessoa que ele esteja tocando e claro existem mais características que podem ser alteradas do domínio do Gojo porém esse vai ser um assunto para um outro vídeo que por sinal eu já fiz onde eu faço uma análise completa sobre como o Gojo é poderoso e lá eu detalhei mais a fundo tudo sobre a expansão dele seu uso contra o Sukuna embora futuramente eu precise atualizar aquele vídeo porque foi antes do final do combate dos feiticeiros mais poderosos então enfim vou deixar o link dele na descrição caso você queira assistir porque agora eu quero saber qual seria o seu rank desse vídeo aqui me conta nos comentários porque eu vou indo nessa obrigado a quem assistiu até o final não se esquece de se inscrever e dar o like valeu falou o que eu quero saber